O que é o Chile com produtos nacionales? Vamos começar com trucha, que vem da parte sul do Chile, que tem com abacate. A gente fez com uma salsa do maracujá, reducido, e a gente já entregou um pouco de vanilha, que vem deste tipo. Tem um toque picante que é merkenho, tipo pimenta, que faz se defumar. Um pouquinho, mas acho que é mais gostoso. A ideia é que vocês mesclam bem. Foi feito com um tocino que o nome é guanchale, que é feito do... Guanchale? Guanchale, é. Da bochecha. Da bochecha, é. Defumado também. A gente usou três pimentas para defumar, e tem o mesmo pinular que vocês estão bebendo. A gente fez uma redução também do tempo. E o ovo é puxado nesse pinular? É, é o mesmo pinular. E também é membro de lixão dentro do pinular. E tem champignons de funghi porcini, tem champignons de Paris e oste. Ok. Muito obrigado. Então, o próximo prato a gente fez uma terra do Prietas, uma linguiça bem típica dessa parte do Chile, que é... você conhece, não é? Prieta ou... Morsilla. 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 E a gente fez com uma salsa do damasco e um balsámico que a gente reduziu. Tem vieiras, que são do sul, e são hembras. É difícil conseguir, mas tem que comer como está agora. Bem fofo, não muito cocido, tem que ser bem frio no dentro, só vamos selhar. E esse vem com alguma maçã, maçã? Maçã. Maçã. Que são do meu jardim, eles são bem intensos de sabor e tem também um pouco de pimenta de fumar. Graças. Ah, graças. Bom. Um prato salgado que a gente vai comer hoje, a gente de vocês. É um liebre, não sei como é o nome do liebre. Lebre. Lebre. A gente fez a redução do mesmo vinho que vocês estão... Reagustando. Exato. A gente cozinhou vazio, bem distinto. A gente cozinhou a 51 grados apenas, junto com esse vinho. A gente agregou um pouco de curry, canela e cardamome. E é só isso. Ela tem somente um pouco de manteiga. E a gente... É algo bem que eu gosto muito. É do muito campo ali. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O último prato foi feito por minha esposa, aquela reposteira, o nome é Carola Labaki. É uma tortinha de chocolate, que foi com janjuia, que é avellano com chocolate. E ali tem um ganache de 71% do cacao. Tem algumas frambuesas leofilizadas. E é um pouco de sal de maldão com whisky e um trocadinho. É, gostou. Sensacional. Tem folha de ouro. Folha de ouro. Folha de ouro. Folha de ouro. Opa! Olha! Bravo! Muito bom.